Só do alto dá para visualizar o investimento. Em cima do prédio da biblioteca na Universidade Federal de Sergipe, os 178 painéis fotovoltaicos representam conhecimento e visão de futuro. A UFIS praticamente abriu caminho no Estado para o uso da tecnologia solar. O campus São Cristóvão é modelo. Tem ao todo 504 placas fotovoltaicas em três prédios e projetos ainda maiores para outras unidades. Aqui esta instalação, estamos no telhado da biblioteca central daqui do campus São Cristóvão da UFIS. Esta biblioteca é autossustentável. A instalação de todos os paneles, 178 painéis, é para fornecimento de energia da biblioteca. Nós temos outros projetos em outros campos, campus Lagarto, hospital universitário, que também escolhemos algumas unidades, alguns prédios desses campos para poder fazer as instalações. Além disso, temos um projeto de grande porte que é lá no município de Glória, no campus do sertão da Universidade, que estamos trabalhando em conjunto com a Energisa para a instalação de um sistema, uma usina fotovoltaica de um mega. Isso significa a instalação de 3.200 placas fotovoltaicas do tamanho deste tipo, de dois metros por um metro, e será instalada na cobertura do estacionamento desse campus. A Universidade foi além dos próprios muros e ajudou a disseminar informações sobre as vantagens de investir na geração de energia solar. O papel da Universidade sempre é na divulgação de conhecimento. E aí foi importante, porque a gente organizou seminários, treinamentos, palestras, convidamos o pessoal de fora, junto com parceiros, SEBRAE, SENAI, etc., que permitiram fazer isso, criar grupos de trabalho, que cada vez os grupos tivessem maior conhecimento, maior acesso à informação, e isso possibilitou aí. Nós temos uma parceria muito boa com a Energisa, com a equipe que trabalha nessa área, para cada vez também, se tiver dúvida, se tiver trabalho, realizar as reuniões conjuntas. Só nos últimos três anos é que a microgeração de energia solar ganhou um impulso em Sergipe. Isso porque a concessionária Energisa aderiu ao sistema de compensação. Ou seja, empresas, comércios e residências que instalam as placas solares, além de produzir quilowatts para o consumo, ganham crédito para abater nas contas mensais de energia do próprio imóvel e também de outros que pertençam ao mesmo proprietário. Nesta casa, no bairro Aeroporto, Zona Sul de Aracaju, o proprietário investiu em torno de R$ 10 mil para instalar o sistema em 2017, com seis placas fotovoltaicas e os equipamentos de inversão e medição, que registram o consumo e a produção de energia. No fim das contas, valorizou o imóvel e o saldo tem sido sempre positivo. Ao longo do ano, isso varia em função das estações. Eu vou ter mais radiação, menos radiação. E aí, no final, esse encontro de contas na conta, no final do mês, faz com que a minha conta reduza em até 90% e aí a gente vai pagar a taxa mínima, que é como o pessoal conhece, a taxa de disponibilidade. Vamos supor que você tenha um apartamento e você tenha uma casa de praia. Então, você pode colocar seu sistema na casa de praia. Ele vai ser dimensionado para atender o consumo da casa de praia e vai ser dimensionado para atender também o consumo do apartamento. O alto custo de instalação, que assustava muita gente interessada no sistema fotovoltaico, vem sendo reduzido na medida em que cresce o número de empresas atuando no Estado. Em três anos, subiu de cinco para mais de 40 empresas. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mostram que em 2016 foram instalados 18 sistemas, em 2017, 94 e em 2018, 268 instalações. Este empresário viu aumentar os pedidos em 200%. Bem, a gente começou há três anos atrás, no início, em 2016, em meados de 2015, a divulgação era menor. Então, as pessoas tinham um medo muito grande do investimento alto e a confiabilidade de se esse sistema realmente ia dar certo. À medida que o tempo foi passando, a mídia foi divulgando, teve um papel importante na divulgação, tornando-se mais conhecidas e as pessoas instalando. Então, um foi falando para o outro como funcionava na prática e isso aí influenciou bastante. Ou seja, eu saí de uma instalação a cada cinco meses para dez instalações a cada dois meses. Ou seja, cinco instalações por mês. Isso cresceu bastante, aumentou mais de 200% ao longo dos anos. Então, ficou mais prático e mais fácil devido à divulgação e à experiência de um cliente que já instalou para o outro. O setor também ganhou fôlego no final de 2018, graças às linhas de crédito específicas para a implantação de sistemas fotovoltaicos oferecidas por bancos públicos e privados. Com taxas de juros que variam entre 4,5% e 7%, o cálculo das prestações é feito com base na redução do custo de energia que o cliente vai obter. Isso vale para pessoas físicas e jurídicas. O integrante vai trazer o orçamento junto com o dimensionamento e a gente vai calcular o prazo com base no valor de redução esperada do financiamento e com isso o cliente vai saber quanto vai ser o prazo dele e quanto ele vai pagar quando será o valor da sua prestação. Dentro da redução, o valor da redução esperada, o banco calcula, tem um percentual em cima desse do valor da redução esperada e com isso o cliente vai saber o seu prazo com base no dimensionamento. E uma importante situação que a gente pode comentar que a gente fala para vocês, fala para os clientes, é que a prestação do cliente vai ficar abaixo da sua fatura da sua concessionária de energia. Ou seja, a gente já informa ao cliente que ele vai pagar o financiamento, a sua prestação junto à instituição financeira, o Banco do Nordeste. Ele já vai efetuar o pagamento, a prestação dele será abaixo do que ele já paga a sua concessionária de energia do Estado. Graças ao financiamento, os donos deste restaurante em Aracaju instalaram 252 placas solares na cobertura, reduziram a conta de energia de quase 10 mil reais mensais para 1.700 e calculam que em poucos anos já terão retorno do investimento. No início de 2018, a gente conseguiu colocar ela para funcionar e o retorno é mais ou menos em torno de uns eu acho que em média de 4 a 5 anos. A gente tem um retorno total do que a gente investiu. Porque assim, no início, como todas as usinas que a empresa explicou para a gente, ela não gera como depois acostuma, no caso, eu não sei se é a maneira de eles controlarem, só que assim, depois que realmente ela começa a gerar definitivamente, ela passa o retorno 90%. Vale a pena? Vale a pena muito, recomendo para qualquer empresário, qualquer dono de casa, para todo mundo, na verdade. Estudos da ANEL indicam que cerca de 1 milhão e 200 mil geradores de energia solar vão ser instalados em residências ou empresas em todo o país até 2024. O mercado de energia fotovoltaica deverá movimentar 100 bilhões de reais nos próximos anos, com olhos voltados para a energia do futuro e para a sustentabilidade, o deputado estadual de Sergipe, Luciano Pimentel, decidiu usar a força que dispõe como parlamentar. Criou a lei 8.467 em vigor desde setembro do ano passado, que institui a política estadual de incentivo à geração e aproveitamento da energia solar. A energia solar, nós temos um potencial enorme no estado de Sergipe, é uma energia que nós podemos gerar a custo zero, praticamente, o ano inteiro e uma energia limpa, diferentemente de energia a gás, de energia térmica a gás ou térmica a óleo diesel, que gera, joga muito gás carbônico na atmosfera. Além de ser cara, nós estamos vendo aí as tarifas vermelhas, a tarifa amarela, exatamente por conta da necessidade que a Eletrobras tem de fornecer energia e tem que recorrer à energia, a não energia limpa, energia através das termoelétricas, para suprir a necessidade do país. Transformar incentivos e investimentos presentes da natureza em energia, para hoje e para o futuro. É o que o planeta precisa, é o que todos esperam. e a necessidade do país.